No momento eu não acredito em resultados significativos em qualquer CPI aqui no Congresso. Eu acho que o papel da CPI é convocar a autoridade judiciária para a investigação. E nesse caso, a autoridade judiciária já está investigando, com resultados inclusive conhecidos pelo país. Acho que nesta hora o papel do Legislativo é valorizar essas instituições, Ministério Público, Polícia Federal e a Justiça, que investigam e julgam. Esse é o nosso papel. Em relação à CPI do BNDES, nós estamos atrasados. O que ela encontrará já se revelou. Houve um esquema de corrupção sofisticado e planejado, que começou quando o presidente Lula, por decreto, alterou o estatuto do BNDES, possibilitando esses empréstimos vultuosos aos campeões nacionais e aos países mais vinculados ideologicamente ao governo. Com recursos públicos foram, em seis anos, de 2008 a 2014, foram 716 bilhões de reais. Duzentos e poucos bilhões de reais do FGTS, do FAT, do PIS-PASEP, portanto dos trabalhadores brasileiros. E mais de 400 bilhões de reais do Tesouro Nacional. Mas o governo não tinha esse dinheiro. Ele foi buscar no mercado. Ele emitiu títulos e pagou juros de 14,5%. E emprestou aos campeões nacionais, agora investigados, e a outros países, a 5,6%. A diferença, o povo brasileiro é que paga. Vai pagar 187 bilhões até 2060. Temos ainda 42 anos para pagar essa conta da corrupção planejada pelo governo.